Fala Sérgio Cruz. Bom dia Veli Paula, bom dia gente amiga. As duas instituições mais execradas no Brasil são a imprensa e os institutos de pesquisas. Os críticos dessas entidades geralmente são pessoas direta ou indiretamente ligadas às suas atividades. Explico. O político que foi atingido por uma notícia indesejável culpa a imprensa e tenta muitas vezes, sem um desmentido acreditado, desqualificar o órgão que deu a notícia no lugar de esclarecer a verdade. E com isso, muitas vezes consegue, dependendo do seu prestígio, demonizar a estação de rádio, televisão, jornal, revista, a imprensa toda, preenchendo o oco da cabeça de seus seguidores com a narrativa do fake news. Donald Trump fez escola nos Estados Unidos e no resto do mundo. Aqui no Brasil há um descrédito quase geral aos institutos de pesquisas. Quando a avaliação é favorável, quem está liderando a pesquisa acha que o Instituto ainda está escondendo alguma coisa. Porque, em verdade, pesquisas internas mostram claramente que ele vai ganhar no primeiro turno. Quando está mal nas pesquisas, aí o Instituto certamente foi comprado pelo adversário mais forte. Se subir, o galho quebra. Se descer, é atropelado. Se você quiser paz em sua família, escute a voz da experiência. Não deixe um imbope de herança para os seus filhos, nem permita que um deles seja jornalista. Falei e está falado.